Eita galera, sou o Lucas Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Oi galera, hoje eu vou falar pra vocês sobre curiosidades sobre as formigas, as formigas. Você aí na sua casa já deve ter visto algumas formigas rodando, tipo assim, seja em alguma resta de comida, açúcar, principalmente açúcar, que elas gostam muito de açúcar. Eu vou falar pra vocês sobre as curiosidades das formigas, esses animais são pequenos, que são bem fortes, então assista o vídeo até o final pra você saber as curiosidades bem interessantes sobre essas formigas. Então bora lá, as formigas são mais antigas que o dinossauro, foi incrível que eu pareça, elas resistiram à extinção do dinossauro, elas não foram afetadas com a extinção, elas sobreviveram. Ou seja, são mais antigas que eles, elas existem mais antigas que o dinossauro e conseguiu sobreviver ao que pode ter causado a extinção do dinossauro, que não se sabe se foi um meteoro, se foi geleiro, frio, ou um grande vulcão que ocorreu a erupção. Não se sabe ao certo, mas sabe-se que ela é mais antiga que os dinossauros, isso é bem interessante. Bora lá, continuando. Elas estão em toda a parte do planeta, em todo lugar pode ter formigas, menos na Antártica e nas regiões, e o Ártico, mas fora esses lugares, elas estão por toda a parte do planeta, elas estão em tudo que é lugar. E uma outra curiosidade que também está dentro dessa curiosidade é que existem várias formigas, são várias, existem aproximadamente 10 quatrilhões, bilhões. Esse número que está aparecendo aqui na tela, esse número aí mesmo, existe aproximadamente esse número aqui de formigas, porque eu não sei nem conseguir nem falar esse número, que é bem grande, olha o tamanho desse zero, olha quantos zeros que tem. Vamos continuando. As rainhas das formigas são as que vivem por mais tempo, elas vivem mais, as rainhas, as que lideram as formigas operárias, são as que vivem mais tempo, elas conseguem viver até 30 anos, diferente das formigas operárias que vivem até 3 anos, ou seja, as formigas vivem 10 vezes mais que as formigas rainhas, vivem 10 vezes mais que as formigas operárias, porque 10 vezes 3 é 30, porque 10 vezes 3 é 30, elas vivem até 30 anos, então elas vivem 10 vezes mais que as próprias formigas operárias, é bem interessante. E as formigas também têm 12 estômagos, por incrível que eu pareça, elas têm 12 estômagos sim. Um estômago é para herar seu próprio alimento, colocar seu alimento, fazer a digestão dos alimentos, e o segundo estômago é para guardar a comida que vai ser compartilhada com a outra formiga. Ou seja, elas são compartilhadas, elas gostam de compartilhar o alimento umas com as outras, e é bem interessante isso. Outra curiosidade que envolve os órgãos das formigas é que elas não têm pulmão, elas não têm pulmões, foi incrível que eu pareça, elas não têm pulmões. E sabe como elas respiram? Não sei. Sabe como elas respiram? Através de buracos que estão espalhados pelo seu corpo. Através desses buracos que ela consegue respirar, fazer respiração. É assim que elas respiram, porque ela não tem pulmão. Ela tem dois estômagos, mas não tem pulmões. É algo bem interessante mesmo, se ela consegue respirar. Outra coisa também é que elas não têm ouvidos. Elas não têm ouvidos, mas elas escutam. Sabe como elas escutam? Através das vibrações da Terra. Ah, agora eu entendi. Você quer saber que se você vê uma formiga, digamos que ela está aqui no chão, aí se você pisar bem perto dela, ela vai se afastar. Ou até distante mesmo, ela vai se afastar, porque ela vai sentir as vibrações da Terra. A Terra vai bem, ela vai sentir, ela vai como se estivesse escutando. Isso é bem interessante. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de pedir uma sugestão de vocês. Se vocês têm sugestão de vídeos, comenta aqui embaixo a sugestão de vídeos. E se vocês querem que você apareça no vídeo, que eu mostre quem foi que comentou, se foi você, se não foi, se vocês querem que eu mostre, vocês podem falar assim, mostre no vídeo. Se você não quiser, pode falar, não mostre no vídeo. Ou simplesmente sem deixar o não mostre, que aí eu não mostro, respeito. Então comenta aqui embaixo sugestões de vídeos que vocês têm para o canal. Vamos trazer novas ideias de vídeo. Com o tema curiosidade. O tema curiosidade, esses temas que eu trago aqui na playlist, curiosidades. Então esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Alô. Fui.